Música 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 Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para o tópico. Essa noite nos acompanha. Vamos lá para a bota de cueva. Vamos lá para o tópico de trás. Vamos lá para o tópico. Vamos lá para o tópico. Vamos lá para o tópico de aqui. Vamos lá para o tópico. O tópico de tópico da shake temalhada. Vamos lá para o tópico, porque... Olha para o tópico! Vamos lá para o tópico. Bom, pelo tópico, vamos lá. Vamos lá para o tópico. Vamos lá pra���ache. Vamos lá pra mim. Vamos ao parar o sonido Arterrúntico Ei, todos! E a chica do rosto Escute a canção Vem do céu Vem do som dessa noite Para a amiga Emel Ojitos dormidos Para uma amiga Emel Eu estou para ti, El God O sonido de sombra no jogo My hands estão dormindo ai Ódio! Descubra os tambores Tantores Dampores Tambores para os soles vêm Amigos, Alvino E aí se está fechada, se me cae Andá para o sonido de chalapé Salida de mañar E a presença, o sonido de mafia negra Ai, meninas, que já se levanta a voz, eh Escúchalo o sonido, a que pinche feo Vamos lá, Réno, que já se levanta a voz É pra dizer, que já se levanta a voz É só a voz, né? Mas é só a voz Mas é só a voz, né? É só a voz É só a voz É só a voz E o que você vai fazer? Serra, 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 serra A ver se sabe o tema esta noite Hasta para esse lado O que é o nome da Marcos So Hasta para a maestra Castaneda esta noite O que é o nome da Marcos Estos sí nós vamos lá O que é o nome da Marcos So Aplandece a todos que estão no estilos 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 A Médicos A Médicos Por que é que é que estás De uma vez mais a chance com todo o ámbito Por que é que é que é que é o nome da Marcos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL